Música Oi gurias, tudo bem? Que saudade de parar aqui na frente da câmera e gravar coisas pra vocês porque ultimamente eu gravei tanto vlog da festa e da viagem pra gramado que o canal ficou mais vlog do que vídeos em si, né? Então, mas agora em junho vai ter uma programação bem legal aqui no canal eu sei que vocês vão amar e vai ter muito vídeo meu aqui sentada dando dica pra vocês que eu sei que vocês amam Então, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de recebidos que eu deixei acumular de abril e maio na verdade eu ia gravar de abril, só que aí maio eu tava cheia de coisa pra fazer acabou que não deu tempo de eu gravar e eu falei, então eu vou esperar acabar maio também e assim eu gravo os recebidos dos dois meses e eu espero que vocês gostem Então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho porque se você só se inscrever, o YouTube não te avisa que eu postei vídeo novo então tem que ativar o sininho e também me siga nas redes sociais assim vocês podem estar ligadas no Instagram, podem estar ligadas no Facebook tá rolando sorteio lá no Facebook, na página do Mundo de Guria eu tô sorteando dois produtos pra vocês, muito legal que inclusive é desses recebidos que eu vou mostrar e aí vocês podem concorrer a dois produtinhos então vão lá na página do Mundo de Guria, o link vai estar aqui embaixo pra vocês e aí vocês podem concorrer, combinado? então chega de falar e bora ver esses recebidos eu vou começar a mostrar pra vocês cosméticos e... o que mais que tem aqui? maquiagem e joia e joia a Jé tá aqui, em off, tá? ela nunca vai aparecer, eu acho, nesse canal porque ela é um bicho do mato mas em off ela fica aqui ajudando segredos em off é segredo, top secret e então vamos lá um dos recebidos que eu recebi... assim, eu não vou falar pra vocês esse eu recebi antes ou depois algumas coisas eu lembro que eu recebi em maio, outras em abril enfim, tá tudo misturado, vamos lá esse daqui é da Care Cosmetics Make of Style e eu recebi essa caixinha linda olha que coisa mais fofa é uma caixinha de madeira muito fofinha e olha só, olha só a minha paixão sete batons líquidos e o mais legal é que eles são o nome dos sete anões eu achei muito criativo esse daqui é o mestre e eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo todos os batons que eu tenho em tons nude que são meus preferidos e que eu tenho muitos tipo esses tipo esses tipo... isso aqui eu também considero nude não é bem nude, né? mas é tipo uma cor assim que a gente usa pro inverno que é aquele cor de boca mais escuro mais puxado por um marrom que eu também acho lindo e aqui são as sete cores deixa eu mostrar pra vocês se eu conseguir pegar só em uma mão assim, são sete cores e cada um é o nome de um sete anão achei muito legal o zangado, o dengoso, o soneca o dunga, o atim o feliz e o mestre e inclusive esse botão que eu tô usando é o feliz é o feliz olha que lindo então ele tem a cor bem pigmentada eles são pequenininhos assim é ótimo pra carregar na bolsa não ocupa espaço então Kerk Cosméticos eu amei, amei, amei tô super usando e vou gravar um outro vídeo só pra mostrar as cores dos batons que eu tenho sei que vocês vão amar então muito obrigada pessoal da Kerk que eu amei outra coisa que eu recebi que eu fiquei tipo ai que feliz que eu fiquei foram produtos do Boticário e eles me enviaram produtinhos do Boticário desta linha do Cuide-se Bem que é a linha da nuvem essa daqui então esse daqui é um body splash eu recebi também se eu não derrubar essa loção hidratante e esse daqui para mãos que são os que eu deixo na bolsa e que eu mais uso e esse pra mãos eu uso até no rosto antes de passar maquiagem eu sempre hidrato a minha pele eu uso esses pequenininhos porque eles tem aquela textura bem mais grossinha ele não é aquele creme aguado é aquele creme bem grossinho bem consistente que eu amo então o Boticário muito obrigada eu sou fãzaça do Boticário todos os meus perfumes são o Boticário eu sou muito fã da marca minha mãe então nem se fala já está virando sócia do Boticário de tanto que ela compra coisa e usa então muito obrigada eu amei esta linha aqui outros produtinhos que eu recebi foi do Atelier de Beleza da Vanessa Maquianave é aqui de videira ela está abrindo a loja de cosméticos dela que vai ser Atelier de Beleza e aí é a minha maquiadora pra quem não sabe ela é minha maquiadora aqui em videira então ela que fez a minha maquiagem do aniversário sempre que eu preciso de alguma coisa assim eu faço com ela e ela me enviou alguns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês aqui do da lojinha dela esse daqui é um cílio postiço que inclusive foi um cílio que eu usei num curso de auto maquiagem que eu fiz com ela e aí eu postei lá no Instagram a auto maquiagem que eu fiz a minha make como ficou e vocês amaram então eu vou reproduzir elas nessa make não arrume-se comigo pra um dia dos namorados vocês vão amar então esse daqui foi o cílio postiço que eu usei então ele é muito muito comprido e ele é o do The Creme Shop eu acho que é assim que fala e o número é 747M ele é bem comprido e bem preenchido assim não fica só aqueles pelos perdidos sabe então eu achei muito bom ela me enviou também um pincel para sombra da Macrylan desses pincéis de esfumar assim pra gente esfumar a sombra agora que eu aprendi de esfumar vocês vão me ver muito gata esfumando todas as minhas sombras e aí ela me deu esse pincel pra eu esfumar todas as minhas sombras aí ela me deu também uma cola de cílios e essa daqui é aquela que já vem com aplicador que parece tipo um esmalte sabe é assim é da Macrylan e aí vem com aplicadorzinho aí você aplica no cílio postiço e é a cola transparente não é a máscara é a cola preta que a preta se tu errar errou né então tipo pra mim assim que não tenho tanta prática em colar cílio postiço isso aqui é maravilhoso aí o que mais ela me mandou também essa paleta de sombras da Bittarra é uma paleta nude eu tava louca por essa paleta porque eu fiz toda a minha make com essa paleta então assim são cores lindas cores bem neutras e que você pode combinar uma com a outra eu acho que vai ficar muito muito bonito então meu tô amando essa daqui aí tá fechadinha lacradinha porque eu ganhei acho que faz uns dois dias só mas eu tô ansiosa pra testar pra fazer um monte de make por aí agora que eu já sei e ela me enviou também duas asas de borboleta uma é a sombra pra você passar na pálpebra e essa daqui ela é então essa daqui pra passar na pálpebra é a 228 e essa daqui é 107 ela é pra passar embaixo da sobrancelha assim pra dar aquela iluminada embaixo da sobrancelha e as duas são asas de borboleta e as duas são da Bittarra também então se vocês quiserem comprar esses produtinhos é só procurar nas redes sociais ateliê da beleza VM que é a Vanessa Maquianagem e aí vocês podem encontrar esses produtos ela me enviou também esse Maquie que eu amei ele é um corretivo mas ele é aquele corretivo que cobre até tatuagem sabe ele é assim ó tem vários tons esse daqui deve ser o mais claro esse daqui é a cor Snow é o nome do seu cachorro é o nome do cachorro da Gé é a cor Snow e ele é assim ó então ele chama Maquie camuflagem creme e é maravilhoso maravilhoso também eu usei na make que eu fiz e tipo assim o que você quiser cobre se tu quiser ficar tipo com a olho e cobrir um olho eu acho que a maquiagem cobre de tão boa que ela é e aí ela me enviou também este delineador líquido para olhos a prova d'água da Payot pra eu treinar de passar a delineador porque eu não tenho muita prática por isso que eu não uso e aí ela me enviou isso aqui pra eu treinar muito e assim ó tipo a Vanessa ela vende maquiagens de marcas que não tem aqui em videira que nem Payot eu não sei aonde vende Payot aqui em videira eu nunca vi então nem a Maquie por exemplo são produtos usados mais por profissionais mesmo e aí ela vende essas linhas que não é tão comum de encontrar em farmácia ou encontrar em linhas tipo em lojas de cosméticos e tal então muito bom e ela me enviou também este como é que é o nome são três produtinhos que é um gel facial de limpeza uma loção tônica destringente e um fluido hidratante que é para pele com cravos e espinhas que é pra pele oleosa graças a Deus eu não tenho a minha pele com cravos e espinhas mas a minha pele é muito oleosa então eu acho que vai ser muito bom são três produtinhos pra usar por 14 dias então eles são assim ó e aí você usa né por duas semanas eles são três mini produtinhos assim e diz que pra pele oleosa é muito bom então como minha pele é mega oleosa acho que vai ser muito bom continuando eu recebi uma caixa de coisas da Carioca Cosméticos que já é nossa parceira aqui do blog só que eles não são aqui de videira eles tem loja em Joinville e também em Floripa e eu recebi muito produto deles então eu vou mostrar pra vocês essa daqui é aquela máscara de Comigo Ninguém Pode da Lola Cosmetics que eu sou apaixonada tô louca pra testar ainda não testei nada porque não faz tempo que chegou eu escolhi esperar e mostrar tudo pra vocês antes de testar então esse daqui é um Comigo Ninguém Pode de 400g da Lola Cosmetics e ele é um cabelo para descoloridas mexadas e desesperadas eu me encontro na situação de desespero então por isso que eu vou usar outra linha que eu recebi também foi essa máscara de reparação intensiva dos danos acumulados da Amand é uma linha de lançamento deles essa linha Lux aqui então eu acho que deve ser muito boa e eu recebi também algo que eu tava muito curiosa que é essa Eu Tenho a Força do Botânico Expertise que auxilia no crescimento saudável dos fios força e reestruturação com ativação de brilho e ultra proteção e reposição da massa de crescimento então esse daqui também eu recebi deles que é Eu Tenho a Força e deve ser muito, muito legal e eu gosto muito de embalagens assim coloridas chamativas sabe, acho muito legal outra coisa que eu recebi deles foi essa base que eu estou louca para testar posso até fazer um vídeo para vocês aqui no canal testando produtinhos novos como eu já fiz e essa daqui é uma base líquida da Top Beauty então essa daqui é a Beacore 02 Beige Claro que é o meu tom então eu estou curiosa para testar também essa base eu recebi essa esponjinha de silicone porque não sei se vocês já viram outras blogueiras usar mas está super em alta essa esponjinha de silicone para passar a base no rosto tipo, você não passa mais com pincel ou com aquelas esponjinhas de pizza ou aquelas beauty blender e tal agora é essa esponjinha aqui por quê? porque o silicone não suga o produto quando a gente passa produto no rosto com pincel ou com a esponjinha o pincel suga um pouco do produto e a esponjinha mais ainda então a intenção dessa esponjinha de silicone ela é plastificada por fora então você passa assim a intenção dela é espalhar o produto e não sugar porque como ela é revestida de plástico o plástico não suga então eu acho que vai ser bem legal testar e mostrar para vocês também outra coisa que eu recebi deles foi essas duas coisinhas aqui que inclusive eu estava precisando muito a minha já está acabando que é a minha sombra para sobrancelhas essa daqui é da Ruby Rose e eu gosto muito da Ruby Rose porque eles tem produtos muito bons e eu sei que o preço é super acessível então eu não sei dizer para vocês quanto exatamente é mas eu sei que é super acessível então Ruby Rose invistam nessa nessa marca porque eu sei que é boa e a outra aqui que eu tenho outra coisinha é essas máscaras de tirar cravos sabe que eu também sempre quis testar e nunca encontrei nunca tive uma que a gente fica toda preta assim aí depois você tira como se fosse uma cola e ela arranca todos os cravos que a gente tem assim no rosto então eu vou fazer bem certinho eu quero que meus poros estejam bem abertos e tal para que quando eu passe a máscara ela tire os cravos com mais facilidade não danifique nem machuque a pele eu sei que tem que ter cuidado para usar e aqui eles me mandaram três produtos que é da linha deles mesmo da loja mesmo que é este sutiã assim de de colar no peito sabe aqueles que sutiã que a gente tem em adesivo é esse Umbra Fix sutiã de silicone então ele é na cor nude que pode usar com qualquer roupa combina com tudo e ele é assim você cola no peito e é maravilhoso inclusive esse daqui é um dos produtos que eu estou sorteando para vocês lá na página do Mundo de Guria junto com a Carioca Cosméticos e o outro produtinho que eu estou sorteando também é essa alicatezinha que eu já tenho uma da marca deles que é da Soling é uma alicate de cutícula para uso doméstico então é muito boa eu tenho também uma assim e sempre que eu vou fazer a unha em casa eu sempre uso essa alicatezinha porque é muito muito boa e eu estou sorteando esses dois produtos para vocês lá na página então clica no link aqui embaixo e confiram lá e o último produtinho que elas me enviaram foi esse aparador de pelos para sobrancelha que eu ainda não testei mas aqui mostra que você pode usar para parar os pelos da sobrancelha e da virilha geralmente nas pernas e na axila a gente raspa a gente tira no buço também mas na virilha você pode só aparar esse daqui na sobrancelha também aparar os pelos deve ser bem bem legal vamos continuar que nós temos aqui três coisas maravilhosas que eu recebi da Vi semijóias que é aqui de Santa Catarina também e a Vi é uma querida converso sempre com ela eu adoro quando os meus parceiros viram meus amigos sabe a gente não tem aquela relação só profissional mas ela virou minha amiga a gente sempre conversa então esse daqui é um brinquinho que a Vi me enviou coisa mais linda verdinho e esse daqui quando eu usei o pessoal pirou Tami olha o que você achou eu falei achei na Vi semijóias cara que é esse brinco de coração cor de rosa olha que lindo então o pessoal pirou também quando deixa eu virar né tava virado o bilhete aqui ó maravilhoso e outra coisa que eu recebi dela que eu amei real que eu nunca tive foi um colarzinho assim ó escrito meu nome Tamiê olha que bonitinho deixa eu deixa eu fazer certo né vamos fazer as coisas certas olha que bonitinho Tamiê bem bonitinho e é legal porque ela faz qualquer nome que vocês queiram personalizado e tal então vocês podem pedir qualquer nome ela faz aquelas mandalas assim que inclusive eu tenho uma que é aquelas mandalas assim redondinhas você escreve o nome ao redor é muito legal então muito obrigada Vi eu amei os produtos e com certeza já estou usando já postei várias fotos com esse colarzinho porque estou amando então muito obrigada e agora vamos para a parte de roupas sim temos muitas roupas a Gia fez um cenário para as roupas aqui com uma ovelha que eu ganhei de aniversário da Carol então muito obrigada pela sua participação amiga já pode ir pro lado eu tenho muitas roupas que eu recebi do Tiago Modas que é o nosso super parceiro aqui do canal do canal do blog do Insta de tudo ele é parceiro então ele mandou muita roupa linda incrível maravilhosa e não sei se vocês viram nas redes sociais eu espero que sim porque eu espero que vocês me acompanhem no Instagram e eu fui na inauguração na reinauguração da loja deles e no lançamento de coleção de outono e inverno que é ali em caçadora a loja dele fica em caçadora aqui em Santa Catarina e aí eu usei um look que foi muito lindo que foi este esta camisa de flanela xadrez maravilhosa assim lindérrima demais da conta e eu usei esta camisa junto com esta saia olha que linda é uma saia de veludo que tá mais em alta impossível né gente então junto com esta saia de veludo eu recebi tudo deles aí eu trouxe mais algumas peças porque eu não aguentei achei muito lindas e aí o Thiago me enviou algumas peças mas eu mesma que escolhi que são essas aqui uma calça jeans eu tava louca desesperada por uma calça jeans que fosse dessa lavagem super escura só que como vocês sabem eu tenho quase 1,80m de altura eu tenho 1,79m e é muito difícil eu achar calça pra mim porque tudo fica curto e aí eu provei essas calças que ele tem lá na loja que são as calças e serviram certinho pra mim olha o tamanho da perna da menina um metro e pouco de perna então eu gostei muito porque serviu e assim confesso pra vocês que eu tô me cuidando pra não sujar a calça pra não ter que lavar pra ela não desbotar porque eu quero que ela fique assim escura sempre então assim eu tento economizar até no uso dela de tanto que eu amei sabe aquela peça que você ama que você ama tanto que você usa pouco pra não gastar tipo isso amei muito e a outra calça que eu também recebi deles é da mesma marca que é da Lady Rock ele é essa aqui tipo mais rasgadinha deixa eu apresentar assim ó opa aqui meu Deus até eu achar a perna aqui ó ela é rasgada ela tem essa lavagem bem clarinha ó ela é destroyedzinha assim não é aquela coisa extravagante e eu gosto tipo da lavagem inteira eu enjoei daquela lavagem que tipo a calça é escura mas a lavagem é desbotada tipo no joelho no bumbum atrás ou na coxa sabe eu gosto de calça de lavagem e tipo da calça da mesma cor inteira então essa daqui é bem clarinha mas a lavagem dela inteira é da mesma cor então gostei muito também eu acho que eu já fiz looks aqui no no acho não eu tenho certeza que eu já fiz looks com essas duas peças lá no Instagram então corre e vê no Instagram e no blog também outra coisa que o Thiago me enviou foi esse body muso olha esse body que coisa mais linda mais cheia de graça ele é preto de um lado e branco do outro lado então tu pode escolher né se tu quer tipo ele é muito neutro assim por mais que ele seja de duas cores tu pode tranquilamente colocar uma jaqueta de outra cor por cima que fecha maravilhosamente bem então eu escolhi esse body aqui lindeuso outra calça do Thiago Modas porque vocês viram que quando eu encontro calça que serve eu faço rancho né porque não é fácil foi esta calça na cor Marsala que eu achei maravilhosa então eu gosto muito dessas calças coloridas só que a maioria das calças assim diferentonas que eu tinha era tudo flare e aí às vezes eu queria usar uma bota de cano alto e tal não dava e essa daqui é skinny então amei mais ainda né então eu trouxe ela amei muitíssimo 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 aí eu também recebi gente o Thiago tá me enchendo de mimo tô ficando muito feliz e essa daqui é uma blusinha de veludo que eu também já usei lá no Insta lá no blog tá lá pra vocês conferirem e outra peça que eu também escolhi lá na loja foi essa bomber linda maravilhosa olha se não é linda olha essa estampa de flores assim achei linda ela é uma bomber ela é fininha ela tem um tecido um pouquinho mais fino mas é maravilhosa assim pra usar à noite sabe nos dias que não tá tão frio então olha ela é linda 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 e também já tá lá no blog pra vocês conferirem tudo e agora nós temos as peças de maio que eu mostrei aqui foi abril do que ele me enviou em abril e agora temos o envio de maio que é este chapéuzinho lindo tá tudo com etiqueta ainda ó é esse chapéuzinho lindo aqui que é pra fazer look do dia eu acho lindo toca chapéu boina tudo e também tem esse daqui que é esse vermelho olha ele tem um detalhezinho de pompom aqui coisa mais fofa então ele enviou esses dois aí tem esta calça aqui de couro linda maravilhosa não tem nenhuma calça assim de couro que é uma leg sabe pra gente usar com bota com coisas assim pro inverno aí ele me mandou também um poncho vermelho deuso deuso isso aqui gente olha isso olha esse poncho todo furadinho coisa mais linda vocês viram nas comprinhas de gramado que eu comprei dois porque eu amo e aí ele me enviou esse vermelho completamente diferente do modelo que eu já tinha e eu amei muito gente olha isso lindo 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 eu ainda vou fazer look pro blog vou fazer look pro insta vocês vão conferir todas essas peças podem ficar bem tranquilas e outra coisa que ele enviou que meu deus eu caí pra trás quando eu vi foi esse casaco de lã batida assim olha gente não parece coisa do chapeuzinho vermelho isso aqui eu acho coisa mais linda esses casacão vermelho porque eu me sinto bem assim num conto de fadas sabe olha que maravilhoso eu imagino que o chapeuzinho vermelho usasse um desse será? certeza certeza diz ela olha que lindo e ele tem uma amarração é chapeuzinho do sul tem uma amarração aqui pra você fazer uma amarração cadê o outro? aqui ó aí você faz uma lação aqui olha ele tipo fica muito style cara então gostei muito 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 tá tudo com as etiquetas aqui como vocês podem ver e esses são os recebidos de abril e maio gente eu sei que eu falo muito eu mostro muito eu me enrolo pra falar pra mostrar pra vocês mas é porque realmente eu gosto de mostrar os detalhes eu gosto de mostrar tudo que eu recebo eu gosto de mostrar certinho pra vocês então é a forma com que eu mostraria pra algumas pras minhas amigas se elas estivessem aqui e então eu espero que vocês tenham gostado e me sigam nas redes sociais se inscrevam aqui no canal prometo que o mês que vem eu vou gravar os recebidos do mês mesmo e não vou deixar acumular e deixar vocês curiosas então recebido de junho eu vou tentar fazer só de junho então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo e até o próximo vídeo